Chega de esfregar, é só colocar pasta de dente no papel Solta toda a sujeira do fogão, forno e grelhas Olá moçada, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, se não tiver, vai ficar gente Hoje eu também não acordei muito bem Hoje é aquele dia meio cinza, sabe? Sem cor, que não dá vontade de sair da cama Mas infelizmente a gente tem que acordar, levantar e sair, né? Que o tempo tá aí, passando, precisa fazer as coisas, né? E uma coisa que tá precisando ser limpa é o meu fogão Tive que ficar de cama alguns dias aí E acabou que o fogão ficou como? Sujo E sujou, e aí continuaram ligando o fogo, ligando o fogo, ligando o fogo E aí a sujeira fez o quê? Grudou no fogão Tá com cheiro até de queimado Toda vez que ligo o fogo fica aquele cheiro de queimado Porque o negócio tá tudo queimado, a sujeira do fogão Vocês vão ver o estado que tá E aí eu tenho que dar um jeito, né? Só que eu ainda não tô bem pra ficar lá esfregando, lustrando E isso e aquilo Não, eu quero um negócio rápido e prático Mas o que precisa é ser limpo, né? E eu vou te mostrar uma espuma Que solta a sujeira assim, ó Um estralar de dedos A única coisa que você precisa são ingredientes Que você já tem aí na sua casa Não se preocupe Ingrediente que tá aí, ó No seu banheiro No seu guarda-roupa Tá aí, guardadinho aí Que você vai precisar Vamos começar a preparar essa dica? Mas antes, deixa aqui nos comentários O que você utiliza aí na limpeza do seu fogão Forno, coifa, grelha O que você tem aí que gruda bastante a sujeira E às vezes até queima a sujeira ali O que você usa na limpeza E se você também já precisou aí se ausentar alguns dias Ficar de molho aí um pouco Pra ir, quando voltou ao normal ali na sua rotina Tava ali, ó A casa virada de ponta cabeça Quero saber aí o que vocês fizeram Vamos começar Eu vou misturar tudo aqui nesse copinho Porque eu perdi minha vasilhinha, gente Como eu falei, né? Fiquei de molho E aí Parece que eu voltei pra outra casa, sabe? Eu tô em outra casa Não sei onde tá nada Então, ó Você vai precisar de uma pasta de dente, tá? Isso aqui, ó Foi uma amostra grátis Que eu ganhei, né? Pasta de dente E vamos utilizar pra limpeza, né? Vamos utilizar umas duas colheres de sobremesa de pasta de dente Já vou pôr diretamente aqui Que eu já sei mais ou menos Quanto que essa misturinha precisa, tá? Colocou a pasta de dente aqui Agora a gente vai precisar disso daqui, gente Shampoo Shampoo é essencial, tá? Vai fazer uma espuma que vai soltar toda a sujeira Isso aqui, ó Solta rapidinho Muito fácil mesmo Você nem precisa estregar Principalmente se o seu fogão não tiver assim igual o meu, tá? Porque o meu 50ml de shampoozinho E aí você vai mexer bem isso daqui Você tem que misturar bem a pasta de dente Com o shampoo, tá? Antes de acrescentar outro ingrediente Mas, ó É muito simples Você não vai precisar estregar, tá? Às vezes você pensa que Quando o fogão tá nesse estado Só esfregando com bom brilho Com palha de aço Com escovinha de roupa Com escovinha de banheiro Com escovinha de tudo quanto é jeito E não precisa de nada disso, tá? Essa dica você vai conseguir Deixar o fogão limpinho Ó como tem que ficar, ó Bem cremoso Antes de colocar os outros ingredientes Só tem mais um Que é o amaciante Amaciante ele ajuda a soltar, tá? E também ajuda a criar uma película A protetora no fogão Vai ficar um brinco, gente Vocês conhecem essa expressão? Um brinco? Minha mãe usava muito Quando vocês acordam assim Meio borocochô O que vocês fazem aí Pra animar vocês? Deixa aqui nos comentários Quero sugestões Pelo amor de Deus Aqui, ó A gente vai utilizar Umas 20ml só de amaciante Vou concentrado Só um pouquinho mesmo, tá? Isso daqui não é E aí, ó Você mistura mais Quem gosta de limpar a casa Eu sei que limpa a casa, né? Quando tá meio borocochô Eu não queria tá limpando Mas alguém tem que limpar, né? Se não daquele jeito Ali a sujeira vai Sair do fogão E vai vir me pegar a noite Aqui, olha Aqui, ó Mistura Mistura Tem que misturar bem E agora aqui A gente vai pôr mais ou menos Umas 50ml de água Só Esse é aquele Copinho de requeijão E eu vou pôr aqui Pela metade de água, tá? E agora Bora lá Porque vamos ver Porque a gente também Vai precisar disso daqui, ó Guardanapo Ou papel higiênico Papel toalha, tá? Eu prefiro o guardanapo Porque ele não rasga O papel higiênico Ele rasga, né? Quando molha Então eu prefiro o guardanapo Ou papel toalha Mas você usa O que você tiver aí na mão Pode ser até pano, tá? Pode ser até pano Porque é como eu falei Eu quero o mínimo De esforço possível E se eu usar um pano Eu vou querer jogar fora o pano E eu não tô Tendo dinheiro Pra ficar comprando E repondo o pano, não Porque eu não vou querer Lavar o pano Então Eu vou usar papel Porque pelo menos Já uso e jogo fora logo, tá? Combinado? Então bora lá pra limpeza Então moçada Como eu falei pra vocês O papel já tá nesse estado aí Vocês já tinham visto Que ele estava sujo nesse nível Mas é uma questão de tempo, né? Sujeira A gente consegue dar um jeito E é o que eu vou fazer Pegar essa pastinha aqui Eu coloquei as 50ml de água Água morna é melhor, tá? Pega um pouquinho aí de água Do chuveiro mesmo Não precisa esquentar no fogo, não Do chuveiro mesmo E coloca aí no copo Umas 50ml só Mexe mais um pouco E despeje no seu fogão Essa misturinha É aquela misturinha Mais de paciência mesmo, tá? Porque você não vai precisar Estregar Isso daqui, ó Como eu mostrei pra vocês Ali com a buchinha Não sai Daqui eu teria que usar Uma palha de aço mesmo Ou um bombril Pra conseguir tirar E eu ia ficar ali, ó Um belo de uns 10 minutos Estregando isso daqui Mas como eu falei pra vocês Não tô com paciência Não tô com cabeça pra isso Então O que que eu vou fazer A gente despeja Espalha bem essa misturinha Eu vou dar preferência De usar mais dela Onde tá mais crítico Tem umas partes aqui Que não tá tão crítica, né? Então Eu vou deixar A misturinha mais Pra partes mais complicadas mesmo As outras ali Eu passo só por cima E você vai espalhar em tudo Depois dos 5 minutos Você vem e tira Quando você for tirar o papel Você já vai ver Que o papel tá todo preto, né? No meu caso aqui Tá tudo preto Que ele absorveu já Toda a sujeira E aí, ó Você passa E olha só Como No estralar de dedos Isso A sujeirinha A sujeira já sumiu Muito simples, né? No meu caso Como tava naquele estado Eu vou ter que passar Indo uma buchinha Aqui nessa parte Mas vocês viram O estado que tava, né, gente? Não é porque a misturinha Não funciona É porque o meu Tava em estado crítico E eu não tive paciência suficiente Deixei menos de 5 minutos A gente tira o papel E ainda fica resíduo de sabão, né? E aí é nessa que a gente tem que enxaguar Só passar um pano Enxagou E pronto E o fogão já tá Limpo e pronto Pra usar novamente Eu falei pra vocês É muito simples É muito rápido E muito prático E isso você pode usar Pra limpar Fogão Forno Grelha Tudo o que vocês Imaginar Vai conseguir limpar Com essa diquinha aqui É maravilhosa, tá? E aí, pessoal Gostaram dessa dica? Espero que vocês tenham gostado, hein, gente? Por favor Foi, olha Foi fácil não, tá? Tão aí de pé Tamo conseguindo Aos poucos Devagar e sempre, né? Um forte abraço Uma boa limpeza aí Tchau